Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e é o seguinte, hoje eu tô aqui em um jogo diferente, um jogo novo que será que vai superar o Anime Fighters? Bom, eu não tô afirmando nada, tô na verdade perguntando pra vocês, digita aí embaixo se você acha que esse game vai ou não superar o Anime Fighters. Ele lançou e o momento bem, digamos que oportuno, o Anime Fighters caiu, eles foram preparar esse game, lançou, eu não sei se eles estão arrecadando Robux pra poder fazer o Anime Legends, não sei, mas esse game aqui ele foi criado pelos mesmos desenvolvedores do Anime Fighting Simulator, do Anime Dimension Simulator e agora temos esse aqui, que é também outro simulator, que... qual que é o nome desse cara? Agora eu não lembro o nome desse, o nome é Anime Storm Simulator, os caras não sabem fazer simulator né mano, só falta o Anime Legends também ter simulator no nome, mas enfim, esse game aqui ele é bem, bem pay to win e eu não vou negar, ele é muito pay to win e bom, eu já tô com alguns personagens aqui pra mostrar pra vocês, tô com o Shanks que é um personagem de 5 estrelas, tô também com o Barba Branca, que é um 6 estrelas, ele tem o nome preto, eu não sei se levando pela lógica do Anime Fighters, se ele é um secreto por conta de ter, por ele ter essa cor preta aqui né, porque é roxo, vermelho, cinza, azul, ele é preto, geralmente no Anime Fighters quando é preto é um secreto, mas eu acho que se ele fosse um secreto, ele não estaria aqui mostrando né, eu não sei, mas eu tô com ele aqui também, ele... basicamente esse pra todos os games, mas esse aqui tem umas paradas diferentes, que se você vier aqui na bag, você consegue equipar itens, por exemplo, eu estou aqui equipando a foice do Hidan, eu consigo atacar utilizando ela, então assim, se eu seleciono esse cara aqui e o Itachi por exemplo vai pra cima dele, se eu atacar aqui eu consigo atacar e se eu tiver com uma espada mais forte que essa vai dar dano, então aquele sistema de você clicar pra acelerar o damage, pra dar um damage extra, você consegue dar mais damage se você tiver com uma espada muito forte, A gente tem aqui 3 mundos, beleza? Temos o mundo de One Piece, depois temos o mundo de Konoha e depois o mundo de My Hero Academia, eu vindo aqui no Squad, eu consigo equipar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personagens, mas aí eu preciso de nível e também preciso de cristal, então ó, tá aí mais motivos pra chamar o jogo de P2W, cara, porque quem em Robux compra, eu não vou mentir, eu comprei aqui alguns slots, não comprei todos, mas comprei pra poder mostrar isso pra vocês, aqui fica a loja de espadas, eu não vou dar muita atenção pra essas paradas porque é uma coisa que todo mundo já manja quando entra no jogo, eu vou fazer uma coisa que é o seguinte, eu vou vir aqui pro mundo de Konoha pra mostrar pra vocês quais são os personagens que tem aqui, muita gente tem essa curiosidade já que as vezes tá no primeiro mundo ainda e é bem difícil de upar de nível aqui, upar de mundo na verdade, Bom, a gente tem o Summon Scrolls, que são os Summons básicos assim, a gente consegue com grana e com a grana a gente pega aqui, e a gente consegue a grana derrotando esses personagens, então se eu vier aqui ó, e colocar um monte de gente pra atacar, eu derroto e minha grana ali em cima, bem aqui, vai subir, não sei se vocês conseguem ver por causa da webcam, mas aí mano, eu tô aqui ó, com 9 mil, veio aqui, você pode dar 4 giros de 800 ou 1 de 200, e tem a chance de pegar esses personagens, mano, tem a Sakura, o Sasuke e por aí vai, e agora vem o lance Pay to Win, juntar esses cristalzinhos é muito, muito difícil se for fazer isso normalmente, então, pra você acelerar o processo, você tem que comprar as gemas, e aqui, quando você compra, você tem acesso a mais outros personagens ultra mais fortes e ultra mais raros, olha esse aqui mano, o narutinho, 4 estrelas aqui com o poder da Kurama, e temos aqui o 5 estrelas do Itachi, que é 0.08%, eu peguei ele aqui já, beleza, o meu tá nível 10, é bem complicado você upar a galera, você upar, você vem aqui em Fuse, seleciona um personagem, vou selecionar por exemplo, sei lá, o Barba Branca aqui, e eu venho e seleciono quem eu quero, então eu posso selecionar toda essa galera aqui de Boku no Hero, e daí mano, é só vir aqui em Fuse, e você vai lá e aumenta a experiência, eu não sei qual é o nível máximo, mas, mano, dá muito trampo pra você upar essa galera, eu vou mostrar um de cada aqui pra vocês poderem entender como é que funcionam os ataques, tem uma parada interessante também, que se você vier aqui na Bag, você pode vir aqui nesses Powers, e quando você avança de mundo, você ganha esses poderes aqui pra utilizar, por exemplo, temos aqui, ó, Elastic Pistol, que é o Gomu Gomu no Pistol do Luffy, temos aqui também o Poder do Midori, eu acho, não, Slash, não, não sei se é o do Midori, mas, ok, ó, temos aqui o Amaterasu, e se eu vier aqui e clicar, eu mando um Amaterasu, que vai dar dano só quando eu estiver atacando eles, beleza, se você usar assim não dá dano, temos aqui também outro ataque, eu não sei exatamente de quem que é esse aqui, mas temos outro ataque, Powers, a gente pode vir aqui, ó, tem o poder do Barba Branca, tá, não, é esse aqui, é esse aqui, Earth Shader, Equipe, eu vou equipar no 2, certo, vou vir aqui e vou equipar o Rune, vou equipar no 1, então a gente vem aqui, usa, e a gente usa o poder do Rune, mano, olha que louco, é bem da hora, mano, é um jogo muito bonito, muito, muito bonito, mas, nem sempre beleza, faz o jogo ir bem, porque nem todo mundo consegue jogar, o mapa também é muito legal, muito diferenciado, e temos vários bosses em cada nível, beleza, aqui no mundo de Konoha, a gente tem ali atrás o Zabu, a gente tem aqui atrás o Haku, eu acho que é ele, e ali a gente tem o que parece ser o Gaara, mas ao mesmo tempo não parece ser o Gaara, parece o pai do Gaara, eu acho que é o pai dele, não sei, não, é o Gaara, é o Gaara, tem a marquinha aqui, mas esse cabelo tá bem, bem mais sem cor, né, enfim, a gente tem aqui agora o último mundo, que é o Hero Island, vamos dar um pulo lá também, pra mostrar pra vocês quais são os personagens que a gente tem aqui, já mudou tudo aqui, temos a lojinha de conveniência, aqui a gente consegue, a gente consegue comprar o Hero Slayer, Explosive Gaulet, lá do Bakugo, e esse Dagger, eu vou comprar o Explosive Gaulet, porque eu acho que é mais da hora, né, mano, então é equipamento, a gente vem aqui, equipa, e beleza, pô, mas vai ficar na mão assim mesmo, feião, cara, nossa, eu pensei que ia equipar nos dois punhos, mas não, beleza, bom, poderes, a gente pode dar uma olhada aqui em mais algum poder, talvez esse aqui do Mírio, acho que vai ser legal a gente testar esse, a gente tem aqui um Bola de Fogo, o Rasengan, dá pra equipar o Rasengan aqui no dois, e a gente vê aqui esses personagens, esses ataques por enquanto, e depois se vocês quiserem, se esse vídeo for bem, se o vídeo der mil likes, eu trago um outro vídeo mostrando todos os outros poderes, então temos aqui o poder do Mírio, o que esse negócio vai fazer? Eita, caraca, é, meio bugado, mas ok, né, e agora o Rasengan, lançamos aqui o Rasengan, como eu falei, só vai dar damage se você estiver acertando eles aqui, bom, vamos testar aqui alguns personagens, eu vou lançar nele aqui, foi lá o Itachi, então vocês podem ver que o Itachi, ele lança aqui o Amaterasu, isso é bem interessante, na real, eu acho que você ganha os poderes quando você consegue os personagens, eu creio que seja isso, então, como eu já tinha o Mírio aqui no meu inventário, aqui nos meus personagens, deixa eu ver, o Mírio tá por aqui, deve tá, eu desbloqueei o poder dele, beleza? E daí, por exemplo, eu tenho aqui, deixa eu ver, eu tinha, peguei a barba branca, liberei os poderes dele, e por aí vai, eu acho que deve funcionar dessa forma, então a gente viu ali os poderes do Itachi, então vou mandar o Itachi aqui de novo, e nesse aqui, eu vou mandar mais um, quem que eu posso mandar? Vou mandar o... tá, foi o nosso queridíssimo Marco, ele não faz nenhum ataque da Fênix, isso é bem triste, ele só dá uns golpes no chão, aqui a gente pode mandar mais um, que vai ser o Shanks, o Shanks, ele usa uns golpes de espada bem bacana, ou é a Haki do Rei, é um desses dois, mano, alguma coisa disso ele usa, e aqui a gente pode mandar um Barba Branca, como eu tenho dois, a gente não precisa mandar o outro, muito bravo, Barba Branca, ele é muito, muito forte, vocês podem ver que eu tô atacando junto, tô atacando junto, posso mandar aqui o Rasengan, vamos usar, dei um daninho ao Rasengan, vocês viram, então é uma pegada totalmente diferenciada, cara, eu achei bem interessante, mas vamos ver se esse jogo vai atrair uma quantidade absurda de gente igual o Anime Fighters, atraiu, porque ele, como eu falei, ele é bem pay to win, e além disso, ele é bem mais lagadinho do que os outros games, a gente upou de nível, eu nem sei que nível eu tô, acho que, que informações, deixa eu ver, nível 7, beleza, então, quando eu tiver no nível 10, eu vou desbloquear mais um slot, eu vou colocar mais um personagem aqui, settings a gente não precisa ver, travel, a gente já deu uma olhada, tem também os prêmios diários, a gente pode pegar aqui o prêmio, beleza, e bom, o mundo de Boku no Hero funciona do mesmo jeito dos outros, a gente tem aqui, ó, no mundo, até que nesse aqui foram justos de colocar o 1, 2, 3, 4, 5, 6 estrelas, que é o Endeavor, beleza, aqui também você consegue utilizar, vem outros personagens mais de boas, claro que também vem mais fácil, por exemplo, aqui o Endeavor é 0.02, então, por ser de grana normal, ele é mais difícil de pegar, aqui já fica um pouquinho mais fácil, 0.03, vamos ver, eu tô com grana aqui? não, aqui eu tô com grana? Não, então eu vou vir aqui e vou gastar essa grana, é, por que que eu, a mãe, é, tá, o jogo simplesmente bugou e eu não consigo vir aqui e pegar os personagens, mano, como assim, velho, como assim o negócio não aparece? Beleza, e aqui é o que? Aqui é pra você comprar, então veja, 6 mil gemas, é 12 mil ienas, e se eu vir aqui, eu consigo ver o preço também, calma aí, calma aí que o negócio do gravador tá na frente, calma aí, aqui, mano, cara, eu não consigo ver, calma aí, calma aí, aqui, beleza, e olha o preço das gemas, mano, 2 mil robux, é caro, mano, é muito caro, então, sei lá, eu tô achando que é só mais um jogo pra eles farmarem os robux pro Anime Legends, que deve tá precisando, não sei, mas, enfim, comenta o que você achou do jogo, mostrei pra vocês aqui alguns dos personagens mais poderosos que tem, o Itachi é o mais forte do mundo de Konor, Barra Branca é o mais forte do mundo de One Piece, e eu só não consegui pegar o de Boku no Hero, que é o Endeavor, porque, mano, tem que jogar muito, tem que jogar muito, pra você ficar forte e rápido, tem que ser pay to win, se você for no natural, no padrão, se você tiver sorte, você pega um desses personagens aqui, mas se você não tiver, vai levar um tempo, isso é bom, no fato de você levar um tempo, que aí você não desiste do jogo muito rápido, mas, sei lá, é meio pay to win, enfim, comenta o que vocês acharam, vou finalizar por aqui, valeu, falou e fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.